Fala pessoal, tudo bem? Apesar de poliedros não ser um assunto que recentemente tem sido cobrado com tanta frequência, isso faz com que a possibilidade dele voltar à sua prova seja grande. Então, vamos analisar essa questão que fala sobre bolas de futebol, que é um dos principais poliedros que a gente pode associar da vida real ao vestibular. O poliedro da figura, uma invenção de Leonardo da Vinci, utilizada modernamente na fabricação de bolas de futebol, tem como faces 20 hexágonos e 12 pentágonos. O número de vértices do poliedro é... Muito bem, aqui eu coloquei as duas principais relações que você precisa lembrar a respeito de poliados. Primeiro é a relação de Euler, que diz que o número de vértices mais o número de faces tem que ser igual ao número de arestas mais 2. Além disso, você pode calcular o número de arestas a partir da natureza das faces que você tem no seu poliado. Por exemplo, 2 vezes o número de arestas é igual a 3 vezes o número de faces triangulares mais 4 vezes o número de faces quadrangulares mais 5 vezes o número de faces pentagonais e assim por diante até um tipo de face que tenha N lados. Nesse caso, a bola de futebol possui 20 hexágonos e 12 pentágonos. Como a gente vai determinar o número de vértices do poliedro? Primeiro, se eu tenho 20 hexágonos e 12 pentágonos, fica razoavelmente simples perceber que o número de faces do nosso poliedro vai ser esse somatório, que é 32. Beleza. Agora, para a gente calcular o número de arestas, a gente pode usar 5 vezes o número de faces pentagonais mais 6 vezes o número de faces hexagonais e a gente chega à conclusão de que 5 vezes 2 é igual a 60 mais 6 vezes 20 é 120, 180 que divididos por 2 a gente tem o número de arestas igual a 90. Ok. Dada essas duas informações, podemos utilizar a relação de Euler para determinar o número de arestas, de vértices desse poliedro. Ficando V mais F igual a A mais 2. O número de vértices é o que a gente quer descobrir. O número de faces é 32. E o número de arestas 90 mais 2, 92. Então, resolvendo para a vértice, o número de vértices vai ser igual a 60. Então, de acordo com as nossas alternativas, o gabarito é a letra C. Beleza, galera? Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.